Da Gosto V, sete saia enfeitada Da Gosto V, sete saia enfeitada Com perfume e batom, rainhada encruzilhada Da Gosto V, sete saia enfeitada Da Gosto V, sete saia enfeitada Com perfume e batom, rainhada encruzilhada Da Gosto V, sete saia enfeitada Da Gosto V, sete saia enfeitada Com perfume e batom, rainhada encruzilhada Da Gosto V, sete saia enfeitada Da Gosto V, sete saia enfeitada Com perfume e batom, rainhada encruzilhada Com perfume e batom, rainhada encruzilhada Da Gosto V, sete saia enfeitada Da Gosto V, sete saia enfeitada Da Gosto V, sete saia enfeitada Com perfume e batom, rainhada encruzilhada Com perfume e batom, rainhada encruzilhada Da Gosto V, sete saia enfeitada Da Gosto V, sete saia enfeitada Com perfume e batom, rainhada encruzilhada Da Gosto V, sete saia enfeitada Da Gosto V, sete saia enfeitada Obrigado.